Buenas tardes olá gente olha estou varrendo os terreiros muita folha mó da primavera venta muito aí agora estou varrendo e juntando as folhas e queimando olá Muita folha gente só vai queimando não é fica melhor Estas meninas de barril terreiro é muita folha e tem que queimar Muito conserto consertar roupa e varrer o terreiro e queimar o lixo Aí vou mostrar a vocês o tanto de roupa que eu tenho para consertar Gente agora é conserto viu foi chegou essa brusa para consertar era de manga comprida aí mandou cortar a fazer de manga curta deixa eu ver as mangas agora cortei as mangas compridas é para aqui a manga essa é para botar a zip é para cortar para fazer bermuda essa era manga comprida cortei para fazer manga curta as mangas muito hoje hoje eu vou passar o dia fazendo conserto é muito conserto desde de manhã né mãe é de manhã eu já estava fazendo o conserto aqui ó tá tudo para consertar ainda isso daqui daqui é para consertar isso aqui porque a frente tá assim aí eles trabalha de roça e quebrou aí eles ajeita assim manda ajeitar aí ó tudo para conserto isso aqui ó é tudo conserto olha essa brusa aqui tem muito hoje tem muito conserto muito 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 viu ai mãe então é o que é o conserto dessa é para fechar a abertura que tem aqui porque essa brusa aqui é a menina tirou os botão para botar em outra brusa e mandou fechar aqui aí ela disse ela disse essa roupa aqui é para eu vestir em casa aí não precisa um botão não a senhora fecha e pronto e aí E essa eu vou embanhar Porque as mangas eram compridas Pronto, aí fechei Essa abertura aqui Era essa abertura aqui Fechei, olha E essa Foi para cortar as mangas Você vai embanhar as mangas Você vai embanhar as mangas Botei as mangas Ela quis as mangas pequenas Mas você vai embanhar Você vai embanhar as mangas 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 Olha, gente, como fica bonitinho o banheiro de armanguinha, olha. Agora foi bem a outra. Eu amo, gente, gosto muito de costurar. Não me canso. Pode passar o dia todinho que eu não me canso de costurar. Gosto mesmo, bastante. Quando tu faz aí pra máquina, eu vou pra uma festa. Esquece do mundo ela quando ela tá na máquina. Se desliga do mundo, né, mãe? É, pra mim eu tô numa festa. Eu gosto de tudo. Gosto de fazer a roupa, gosto de consertar, gosto de pregar zíper. De ontem pra cá eu já preguei uns dois zíper. Eram as bermudas tudo cozido, quebrado. E ela passa pra virar e botar o novo. Eu banhei as duas mangas, olha. Que era as mangas grandes. Aí cortou, ficou a manguinha, olha. Olha como ela ficou linda. Olha. Com as manguinhas. Aqui, olha. Aqui já foi um conserto que eu consertei. Aqui ela chega já, pra vir pegar a dona. A dona chega já. E essa dona Maroca aqui na janela? Sim, essa boneca foi que veio nas coisas que a Ana Maria trouxe pra doar. E no meio da caixa de roupa tava essa boneca. Aí tô esperando a dona desse conserto aqui vir pegar. Pra eu dar a bonequinha à filha dela. Eita, mas vai ficar feliz, viu? Ela chegou no assim, roupa, engrangei essa roupa. Mãe fez um arranjinho pra mãe. A fechada com tanto conserto não dava pra mim. Eita, mas pensa na alegria dessa criança quando recebeu. Não dava pra mim fazer um vestido bonito. Porque a mulher veio pegar o vestido hoje, a roupa dela, de conserto. E não deu certo eu fazer a roupa da menina. Aí esse daqui, esse cação, olha. Também é do menininho dela, novinho. Mas só, o conserto é muito pouco. Só pra fechar aqui, olha. Aí vou aproveitar que já tá a linha preta. Já vou aproveitar, já vou consertar. Porque eu vou tirar nesse tanto a linha preta e botar a linha cinza. Pra consertar essas bermudas aí. E só combina com a linha cinza. Olha, gente, como é que passa essa daqui. Olha, gente, aqui nessa abertura aqui, eu dou três costuras. Quando ela, a menina, que a roupa for consertar, aí é três costuras aqui, olha. Aqui no anteperno. O anteperno tem que ser três costuras pra não descosturar. É capaz de se rasgar a roupa, mas onde eu costuro, não descostura não. Já aconteceu de rasgar, mas não descostura. Olha, três costuras aqui, gente, olha. Nesse, onde eu mostrei a vocês aqui, esse que tava descosturado no anteperno, olha, gente. Olha, tá vendo? Aí elas mandam eu consertar. Olha, eu boto três costuras, gente. Olha, você que tá consertado já. É três costuras aqui, olha. Eu dei três costuras aqui. Pra não descosturar, olha. Tá vendo? Não descostura, não. Hoje, já consertei meio lindo de roupas que o povo tá levando. Esse aqui de pezinho, essa daqui foi pra folgar, gente. Não. Nessa aqui não, Luana. A de folgar tá aqui. Eu vou procurar a de folgar, viu? A que eu folguei, a menina trouxe. Essa aqui, fez pra ver essa. Não foi essa, não. Deixa eu pegar, vou mostrar a vocês já que ela trouxe pra cortar. Tudo aqui é conserto. Essa aqui era uma caça comprida, ela trouxe pra cortar. Mas agora eu tenho que tirar a linha preta e botar a linha branca. E vou buscar a que eu consertei agora. Gente, eu me esqueci de mandar, chamar a Luana pra gravar. Essa aqui eu tava... Nesse tanto, eu tava... Olha, essa daqui ela trouxe pra eu abrir. Tava apertada aqui. Olha, não vinha a bermuda dela, tava apertada. Ela trouxe pra eu abrir, ele tá um gavião. Eu chamo gavião. Lá no lugar que vocês moram, não sei o que é que chama. Olha. Olha. Abri. Ela disse que só era um dedo de cada lado. Olha. E se ficar apertada, é lá e que ela cede. Ela cede, olha. Novinha a bermuda, mas ela engordou. Eu disse que abri, botar o gavião. Eu chamo gavião. Não sei lá onde vocês moram, mas aqui se chama um gavião. Bota aqui um gavião. Gente, agora eu vou tirar a linha preta, botar a linha branca pra embanhar a bermuda da menina. Que trouxe pra eu... Era uma calça comprida. Aí eu cortei as pernas. Branca. Olha, gente. As pernas que eu cortei da calça branca. Olha. Cortei as pernas da calça branca. Vai fazer tapete com elas. Cortei essas pernas também. Fiz uma bermuda. Pra fazer tudo é pra fazer forro de tapete. Agora eu já vou embanhar a bermuda branca. Hoje o dia todo eu vou tá fazendo conceito. E eu não vou vencer, não. Amanhã ainda eu vou fazer nossos conceitos. Eita, amanhã eu não... Olha o pão, mas... Vai pra comprar vã, Luana. Vai pra comprar. A senhora quer? Olha o pão. Aqui tem o pão passando a porta. Olha, Luana. Amanhã eu não vou fazer esse conceito, não. Porque eu vou viajar pra Buconselho, né? É. Eu vou pausar o vídeo, gente. Porque o carro do menino do pão tá passando aqui. Aí eu vou comprar. O carro do pão vem ali buzinando. É. A bermuda, que é uma calça comprida. E a menina mandou eu cortar e fazer bermuda, olha. Eu meço aqui, olha. Tudo, tudo, olha. Tudo o meu é medido. Tudo o meu é... É no eixo. Tudo o meu é no eixo, olha. Eu prego batida e pôr outra virada. Uhul! É muita coisa, muita coisa, minha filha. Eu não venço, não. Eu não falo na tela. Olha, nem lembro que tem celular. Falo de... De manhã que eu dou, me levanto aqui pros terreiros. Eu dou um bom dia a vocês. E a... Os outros grupos que eu tenho. Da minha filha e da... Da minha sobrinha, das minhas irmãs. Aí eu digo, oi, fui! Vou barrer os terreiros. Eu digo a elas, né? Eu falo assim pra elas. Bom dia, minhas lindas. Bom dia, bom dia. E pronto. Isso, vamos embora. Não tenho tempo não, minha filha. Eu não tô vencendo, não, o serviço. É muito serviço. Pô, gente. Olha, gente, minhas lindas. Hoje... Esse é o vídeo de hoje. Porque hoje o dia todo foi pra conselho de barrer meus terreiros e queimar as folhas. Agora tinha muita folha, minha linda. É, tá parecendo outono. Aí, espero que você escuta aí. Só conselho de pano e queimando bicho e barrendo terreiro. É, hoje o dia tá fresquinho. Tá muito linda hoje. Jesus Cristo abençoe vocês. Tô muito feliz por vocês e por mim. A ver de vocês tá... Acompanhando a gente, né? Acompanhando a gente. O menino Jesus é quem vai dar o dobro a vocês, hein? E Jesus Cristo, siga teus pais onde quer que esteja. Tchau, minha linda. Tchau, minha linda. Tchau, minha linda. Tchau, minha linda.